Vovô foi à horta, plantou um rabanete E esperou o tempo passar Um dia o vô falou, já tá na hora Vamos colher, vamos tirar o rabanete da terra Vamos comer E puxa, 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 puxa Mas o rabanete não saía do lugar O vô então chamou Ô vó, vem me ajudar A vó puxava o vô O vô puxava o rabanete Puxa, 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 puxa Mas o rabanete não saía do lugar A vó então chamou Ô minha neta, vem me ajudar A neta puxava a vó A vó puxava o vô Que puxava o rabanete E puxa, 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 pu E puxa, 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 puxa Mas o rabanete não saía do lugar Totó então chamou Ô gato, vem me ajudar O gato puxava o Totó Totó puxava a neta que puxava A avó que puxava o vô que puxava o rabanete E puxa, 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 puxa Mas o rabanete não saía do lugar O gato então chamou Ô rato, vem me ajudar O rato puxava o gato O gato puxava o Totó que puxava A neta que puxava, a avó que puxava, a avó que puxava o rabanete. E puxe, 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 puu! Saiu o rabanete, o rato então cantou. Sou o mais forte, sou o mais forte. E todos sentaram, e juntos jantaram, o grande rabanete. Todo mundo comeu, e ainda sobrou, um pedaço pra minhoca que passava por aqui. Minhoca, minhoquinha, tão inteligente, me diga sinceramente. Você acha que o rato era mesmo mais forte, toda aquela gente. Você acha que o rato era mesmo mais forte, toda aquela gente. O vô falou, eu vou a horta, planta cenoura, xiii! Vai começar tudo outra vez. Então pessoal, gostaram da minha versão da história do grande rabanete. Aqui na música da Fortuna, eu amei. Quem gostou, pessoal, deixe um joinha, se inscreva aqui no meu canal, que eu vou mostrar o passo a passo de como fazer esse recurso, tá? Que você vai guardar aí pra contar histórias, ó. Um recurso assim, fechadinho. E depois você abre, ele fica de pé como cenário pra você estar contando essa história. Vai ter o passo a passo de como fazer. Vai ter modos gratuitos. O passo a passo de como fazer cada personagem. Não preciso que vocês deixem o joinha e se inscrevam aqui no meu canal pra me disponibilizar os modos aqui pra vocês. Vou deixar o link na descrição de cada vídeo, cada etapa desse projetinho do grande rabanete. Tá bom? Deixe seu comentário se você gostou e me siga também lá no meu Instagram, Prof. Jussara Ferreira. Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau.